A imagem fala por si só, são remédios e mais remédios que chegam na farmácia comunitária. Farmácia esta que presta o serviço da mais altíssima relevância para as pessoas que tanto necessitam. Eu vou falar com a Kelly, que é a responsável aqui pela farmácia, para saber de você, Kelly, de que forma que os medicamentos doados chegam até aqui, parte também de pessoas, da população. Por exemplo, eu tenho medicamento na minha casa, não estou mais fazendo uso dele, eu posso doar? Nós recebemos doações da população, então é aquele medicamento que não usa mais, ou que o médico passou, mas não cumpriu com o tratamento, então foi preciso trocar, ou que deu alguma reação alérgica, enfim, por algum motivo aquele medicamento está parado. Então nós recebemos essas doações, fazemos a triagem, vemos se ele está em condições, dentro da data de validade, para que então possa ser doado pela farmácia. Podemos ver aqui as prateleiras todas muito bem arrumadinhas e também remédios e mais remédios sobre uma mesa. Esses medicamentos sobre a mesa estão passando por uma triagem. Exatamente. Todos os medicamentos que chegam, eles ficam nessa mesinha que nós chamamos de quarentena, e que são triados. Então eles são triados pelos estagiários, que são os alunos da faculdade integrada, os alunos do curso de farmácia, eles trabalham aqui, fazem estágio aqui juntamente comigo, e eles então realizam essa triagem, dando o medicamento ok, dentro do prazo de validade, tudo certinho, pode então ser armazenado para ser doado. Médicos recebem também, é muita amostra grátis, tem também esses casos de médicos doarem amostra grátis aqui para a farmácia? Com certeza, nós temos alguns médicos que são parceiros fiéis da farmácia, então sempre o médico com sua secretária, separa aquilo que não é útil para eles ali dentro do consultório, e a gente faz esse trabalho também de passar nas clínicas arrecadando esses medicamentos. Mas vou falar uma coisa, parabéns a vocês que fazem as doações, se você não fez, passa a fazer também, é de fundamental importância, parabéns a você Kelly, pela organização da farmácia comunitária, e vejo que ela está melhor estocada do que muitas farmácias de hospitais municipais por aí. É verdade, como eu disse, com esses parceiros, os médicos e a população que se importa, nós temos pessoas, às vezes aquelas que mais precisam, são as que mais doam também, Então é com essa força que nós temos conseguido manter um bom estoque da farmácia comunitária.